Quando o sol nasce, a gente nasce também. É uma espécie de renovação. Lá pelas cinco e meia da manhã, o céu é tomado por um azul indizível. Tem umas estrelas que insistem no céu ainda. E aí se forma um amarelado que dá uma sensação de uma linha tênue entre o céu e a terra. Os passarinhos cantam nas árvores, o orvalho cai com mais dificuldade. E o sol nasce. A gente consegue ver umas névoas que desafiam o sol. E lugares que aparecem. No outono quando é sete da manhã, a gente se depara com oásis incomparáveis. E é nesse momento que a gente tem a certeza de que a gente ganhou mais um dia pra viver. Aplausos 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 Em suas fronteiras, sei no chão Entendo onde choveu E o tempo que passou Chiada lá na mata, sinto o sol No dia, sei com as leis O vento a me guiar Como é bom trazer em meu peito Belas noites e dias Pra cantar O orgulho de ter O jeito desse meu lugar Assombra o mar e brilho, o céu azul Estrelas a brilhar, águas do ribeirão Nas montanhas, as estradas do sul Tempo certo pra plantar O cheiro da estação As folhas no chão O inverno e o céu azul Primavera é tempo de acordar Como é bom trazer em meu peito Belas noites e dias Obrigado Obrigado A Serra do Montequeira é o berço de um monte de história De tropeiro De lavoura E a gente queria contar a história desse povo Fazer isso de uma maneira simples De uma maneira que retratasse A simplicidade mesmo daqui Então a gente decidiu fazer isso usando um violão Uma viola, um baixo só Um trio de música regional E foi daí que surgiu essa ideia A gente quer retratar em nossas apresentações Exatamente o que as pessoas sentem Quando estão em roda de viola Nas fogueiras, nos terreirões das fazendas Assim Amém. 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 O meu pai foi peão, minha mãe em solidão, meus irmãos perderam-se na vida, a custa de aventuras. Descasei, joguei, investi, desisti, se há sorte, eu não sei, nunca vi. Amém. Sou caipira-pira, agora nossa senhora te apareci. Ilumina-me, escuro e fundo trem da minha vida. Sou caipira-pira, agora nossa senhora te apareci. Ilumina-me, escuro e fundo trem da minha vida. Me disseram, porém, que eu viesse aqui pra pedir em Roma e prece. Paz nos desaventos, como eu não sei rezar, só queria mostrar. Sou caipira-pira, agora nossa senhora te apareci. Vamos ler. Vamos ler. Sou caipira-pira, agora nossa senhora te apareci. Ilumina-me, escuro e fundo trem da minha vida. Muito obrigado. E eu queria que vocês aplaudissem, por favor, na flauta, Edson José. Minha amiga senhorita, eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde venho e pra onde vou De onde venho, não me importa, pois já passou O que importa é saber Pra onde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tem o sol com o caminho Traz o que é seu e vem morar comigo Uma palhoça No canto da serra Será nosso abrigo Traz o que é seu e vem correndo Vem morar comigo O parque é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Tem um violão Quebra as noites de lua Tem uma varanda Que é minha e que é sua Vem morar comigo Meiga senhorita Vem morar comigo Doce Meiga senhorita Música Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois E se for preciso, a gente aumenta depois Tem um violão que é pras noites de lua Tem uma varanda que é minha e que é sua Vem morar comigo, meiga senhorita Vem morar comigo, doce meiga senhorita Minha meiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tenho o sol como amigo Traz o que é seu e vem morar comigo Uma valhosa no canto da serra será nosso abrigo Traz o que é seu e vem correr Vem morar comigo senhor Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois E se for preciso, a gente aumenta depois Tem um violão que é pras noites de lua Tem uma varanda que é minha e que é sua Vem morar comigo, meiga senhorita Vem morar comigo, doce meiga senhorita Vem morar comigo, meiga senhorita Vem morar comigo, meiga senhorita Vem morar comigo, meiga senhorita Muito obrigado 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 Fiz uma casinha branca lá no pé da serra Pra nós dois morar Fica perto da barranca do rio Paraná A paisagem é uma beleza, eu tenho certeza Você vai gostar Fiz uma capela bem do lado da janela Pra nós dois rezar Quando for o dia de festa Você veste o seu vestido de algodão Quebre o meu chapéu na testa Para arrematar as coisas no leimão Satisfeito eu vou levar Você de braço dado atrás da procissão Vou com o meu terno riscado Uma flor do lado e meu chapéu na mão Vou com o meu terno riscado Uma flor do lado e meu chapéu na mão Edson José Uma flor do lado e meu chapéu na mão Quando for o dia de festa Você veste o seu vestido de algodão Quero com o meu terno risco Quero meu chapéu na testa Para arrematar as coisas no leimão Satisfeito eu vou levar Você de braço do lado e meu chapéu na testa Você de braço dado atrás da procissão Vou com o meu terno riscado Uma flor do lado e meu chapéu na mão Eu e o Paulinho, que é o produtor dos meus discos, tudo que toca comigo na banda, A gente queria fazer uma música que fosse uma música simples Que contasse a história da Serra do Mantiqueira Uma das regiões singulares do país Onde você tem um povo que vive com pouca coisa Qualquer luxo diverte o povo Nós não temos muito anseio tecnológico Esse tipo de coisa A gente é um pessoal que fica na serra As coisas que estão acontecendo com a gente Só provou que o legal é a gente fazer essa coisa intimista Mostrar a coisa nua e crua Que os instrumentos acústicos proporcionam A fidelidade de cada acorde A fidelidade de pegar um contrabaixo, um violão e uma viola E fazer tudo cantar junto É encantador É conquistador É sedutor Eu uso muito a palavra sedutora Quando a gente está bolando alguma coisa Porque o que nós fazemos é seduzir E o instrumento acústico por si só E o que nós fazemos é seduzir E o que nós fazemos é seduzir E o que nós fazemos é seduzir É completos EneOD O que nós fazemos é seduzir Amém. 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 Lembrança, adeus para nunca mais Do meu bem-querer, é triste a saudade longe de você Moreminha linda, do meu bem-querer, é triste a saudade longe de você O amor nasce sozinho, não é preciso mudar O amor nasce no peito, falsidade no olhar Você nasceu para o outro e eu nasci pra lhe amar Moreminha linda, do meu bem-querer, é triste a saudade longe de você Moreminha linda, do meu bem-querer, é triste a saudade longe de você Eu tenho meu camarim, que canta quando lhe vê Eu canto por ter tristeza, camarim por padecer De saudade da floresta, eu saudade de você Moreminha linda, do meu bem-querer, é triste a saudade longe de você Moreninha, linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Acho que é isso, não? Isso aqui é um trem, esse trem está aqui Ele toca bonito demais Eu queria, por favor, que vocês aplaudissem o Rafael Henrique E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Canta desesperadas orações Sentir o céu pulsar os corações Eu hoje trouxe lírios pra você Palavras tão difíceis de entender Deixar o sol branco no varal Tentar e ver estrelas do quintal Lá na fuma tem um poço Água boa de bebê Pra você sentir de novo Trouxe, trouxe lírios pra você Tchau, tchau. Lá na fuma tem um poço Água boa de bebê Pra você sentir de novo Trouxe, trouxe lírios pra você Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Os sete alunos pequeninos Sete corações diminuídos A alma leve São folhas e flores ao vento O sorriso e o sentimento Da bronca de neve Não soltar na jura, mas eu crio asas E com os vagalumes eu quero voar O céu estrelado hoje é minha casa E fica mais bonita quando tem luar Quero acordar com os passarinhos Tentar uma pensão com sabiá Tentar uma pensão com sabiá Tentar uma pensão com sabiá O céu estrelado hoje é minha casa E fica mais bonita quando tem luar Quero acordar com os passarinhos Tentar uma pensão com sabiá Quero acordar com os passarinhos Tentar uma pensão com sabiá Não tem como você contar a história da música regional do país se você não citar nomes como Rolando Boldrin, Tonique Tinoco, Pena Branca Chavantinho, Renato Teixeira, Luiz Sáquer, Paulo Simões, um monte de gente que tem, Teixeirinha. Não tem como você contar a história do regionalismo musical brasileiro, que tem falado Luiz Gonzaga e esses caras. Então a gente procura, dentro da nossa proposta, trazer esses nomes para a nossa apresentação. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ando devagar, porque já tive pressa Levo esse sorriso, porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe Só levo a certeza de que muito pouco sei Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs É preciso amor, é preciso amor, é preciso paz, pra poder sorrir, é preciso chuva para fluir Penso que cumprir a vida, seja simplesmente Compreender a marcha e ir tocando em frente Como um velho boiadeiro, como um velho boiadeiro, levando a boiada, vou seguindo os dias, pela longa estrada eu vou Estrada eu sou, conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs É preciso amor, é preciso amor, é preciso paz, pra poder sorrir, é preciso chuva para fluir Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente, um outro vai embora Cada um de nós, 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 cada É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso chuva para flore É preciso amor 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 Só que tinha um beldinho Só que tinha um beldimsehen Só que tinha um beldim negro E disse que os caras falaram, não é possível, o cara quer mais uma. E a banda já estava guardando equipamento, não tinha gente. E o Beldinho lá, toque maiúma. Até que o cara, na hora que ele foi guardar o teclado, ele sem querer esbarrou numa tecla, fez tom. O rapaz falou, essa não que eu lembro da minha mãe. Então a gente, quando vocês quiserem que a gente toque maiúma, é só vocês falarem assim, toque maiúma. Meio de maio. Vocês não estão cansados, não? Se nós tivés encher no saco de vocês, eles mandam lá embora, nós vamos embora. Pelo amor de Deus. Até amanhecer. Olha, viu? Eu vou contar um negócio para vocês. Passou de duas horas, caracteriza serviço escravo. Aí fica difícil. É, Marcinho? Passou de... É, mas... E aí, rapaz, nós temos advogado quente, nós vai para cima de vocês, hein? Nós temos uma equipe de advogado. Temos uma equipe. É, que... E é tão engraçado, porque a gente brinca muito. Eu não posso contar essa. Vamos para a outra. Tem uma história que eu lembrei esses dias, que é muito engraçada. Tem um DVD do Zé Geraldo chamado Um Pé no Mato e Um Pé no Rock. E ele conta uma história que é assim. Ele é de São Sebastião do Rodeiro. É uma cidadezinha aqui de Minas Gerais, que é a coisa mais linda do mundo. E todo dia 20 de janeiro, que é dia de São Sebastião, tem a festa do São Sebastião do Rodeiro. Aí diz que o... Vai... A festa é grande e tal. Diz que vão aqueles agrobói. Aqueles caras de caminhonetona e tal. Vão para lá. E tem nada contra ninguém. Mas tem uns caras que são bons e tem uns caras que são ruins. E vão esses caras ruins também. E diz que eles viram um caipirinha sentado no meio fio da calçada, assim. Enrolando esse garrinho de pai, assim. Falaram lá, 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 o caipira. Vamos zoar com aquele caipira. Ah, vamos lá, zoar com ele. O caipira quietinho. Aí ele chegou assim e falou assim. Tarde, caipira. O caipira falou tarde. Ô, caipira, quanto que nós gastamos daqui até São Paulo? O caipira deu uma cuspida e falou assim. Depende. Se mecer for a pé, gasta até o joelho. Sensacional. Você sabe que teve uma época que eu achei que essa piada era engraçada? Esse mesmo mineiro estava sentado, meio cruzilhado, e passou o mesmo agrobo aí. Caminhonetão. Chegou, olhou para o mineiro e falou. Ô, mineiro. Essa estrada aqui vai para São Paulo? O mineiro falou. Eu não sei, mas se for, vai fazer uma farta. Essa é nova. Essa é nova. A última, mãe. A última. A última. É a última, porque depois eu só sei com palavrão. Não pode contar palavrão. Diz que chegou, chegou, o rapaz chegou numa venda, assim. O mineiro chegou numa venda, olhou, escrito na lousa, assim. Pão de queijo, 50 centavos. Isso aqui me contou, foi um março, mineiro. Pão de queijo, 50 centavos. Café, não, contrário. Café, 50 centavos. Pão de queijo, 1 real. Massagem sexual, 5 reais. Diz que o rapaz pegou a carteira com o filho de flúor. Rapaz, daí entrou para a venda. Chegou uma moça do balcão, uma moça com o seu infarto. Foi ou para ele, falou, pois não. Ele olhou para ela e falou assim, é você que faz massagem sexual? Ela falou, só eu, o senhor quer uma? Ele falou, não, você lava bem a mão, pega o pão de queijo para mim. Fala um pouco da sua música. Essa música que a gente está fazendo aí é uma música que a gente está contando a história aqui da Serra da Mantiqueira. Bom, a gente fez uma música chamada O Jeito Desse Meu Lugar. É uma música minha, do Paulo Garcia. E essa música, ela conta as histórias tantas da Serra da Mantiqueira. Nós aqui estamos no berço da Serra da Mantiqueira. Isso daqui é um lugar de tantas histórias de tropeiro e de boi. Então é isso, a gente quis fazer uma música que contasse a mesma história do homem do campo, do homem do interior, assim, da mania do povo da Mantiqueira, do jeito que eles são, o que eles gostam de fazer. E a gente tem isso meio que como obrigação, né? Porque a gente é daqui, então a gente se sente à vontade em cantar essas músicas. Mas a gente não se limita necessariamente à Serra da Mantiqueira. A gente canta muita música suma togrossense. A gente canta muita música paulista, muita música mineira. E é isso. É ficar feliz com o jeito que a gente tem de ser, com o jeito desse meu lugar. Eu tenho como uma das maiores influências um cara chamado Almir Sater, que é um grande ídolo meu. E é meio que um paradoxo, assim, porque ao mesmo tempo que eu adoro Almir Sater, eu gosto muito do Pearl Jam também. Então é aquele lance do rock'n'roll, assim, mas do rock'n'roll verdadeiro, não desses rock'n'roll forjados, assim, né? Mas do rock'n'roll de verdade, aquele rock'n'roll descompromissado que você faz de verdade, pela necessidade de você fazer música. E, em contrapartida, Almir Sater, que é um cara que tem um toque refinado, que é viola, né, que não tem nada a ver com distorção, com guitarra, aquela coisa. Então acho que são dois lados da mesma moeda, assim. Os dois, eles acabam falando a mesma coisa, assim. E eu sempre tive bandas de rock e tudo, né? Aí eu decidi botar esses sentimentos, essas coisas todas que a gente tem pra fora. Eu e o Paulinho, que é o produtor dos meus discos, tudo, que toca comigo na banda, a gente queria fazer uma música que fosse uma música simples, que contasse a história da Serra do Mantiqueira. Porque a Serra do Mantiqueira é o berço de um monte de histórias, de tropeiro, de lavoura. É uma das regiões singulares, assim, do país, onde você tem um povo que vive com pouca coisa, assim. Com, sabe, qualquer luxo diverte o povo aqui. Nós não temos muito anseio tecnológico, esse tipo de coisa. A gente é um pessoal que fica na Serra aí. E a gente queria contar a história desse povo. Fazer isso de uma maneira simples, de uma maneira que retratasse a simplicidade mesmo, né, daqui. Então a gente decidiu fazer isso usando um violão, uma viola, um baixo só, um trio de música regional. E foi daí que surgiu essa ideia. A gente quer retratar em nossas apresentações exatamente o que as pessoas sentem quando estão em roda de viola, nas fogueiras, nos terreirões das fazendas, assim. Cara, não tem como você contar a história da música regional do país se você não citar nomes como Rolando Boldrin, Tonique Tinoco, Pena Branca Chavantinho, Renato Teixeira, Almir Sater, Paulo Simões, enfim, né, um monte de gente que tem, Teixeirinha. Não tem como você contar a história do regionalismo musical brasileiro, que tem falado Luiz Gonzaga e esses caras. Então a gente procura, dentro da nossa proposta, trazer esses nomes para a nossa apresentação. E a gente cita esses nomes, né, em nossa apresentação. A gente toca a música desses caras. E é uma coisa que a gente percebe bastante aqui. As nossas composições, as músicas que a gente escreve, elas têm uma aceitação muito fácil, assim, desse público. Porque esse público, ao contrário de outros públicos, de outros tipos de música, é um público que eles aceitam o novo, assim. Eles não te ouvem porque você está fazendo sucesso. Eles te ouvem porque é o tipo de música que eles querem ouvir. Então a gente gosta muito disso. A gente se sente em casa tocando esse tipo de música. Esse trabalho aí, a gravação do DVD, a finalização das músicas em estúdio, na verdade está sendo o fim de um percurso, assim, que eu e o Francis já estamos enfrentando há um bom tempo. E nós estamos tendo um resultado muito bonito, assim. Estamos muito felizes com os frutos que nós estamos colhendo, assim. que foi plantado bastante, a gente trabalhou muito. Atravessamos umas fases de aprovação musical, até em relação a estilo, em relação a que fazer com os instrumentos. Veja bem, tudo que a gente está fazendo é diferente do que nós fizemos até dois anos atrás, né? A gente se dedicava a guitarras, a amplificadores com efeitos. A gente se preocupava em qual som vai ser mais pesado e tal. E, de repente, nos encontramos num momento que a gente não usa mais pedal, não estamos usando mais quase nada elétrico em cima do palco. Somos obrigados a tirar a lei de pedra, né? Talvez, assim, para quem já começou nos instrumentos acústicos, talvez não tenha passado tanta dificuldade quanto nós passamos, porque nós viemos de instrumentos elétricos e tinha mão para fazer o rock'n'roll. E quando nós decidimos que a gente ia se dedicar a esse tipo de trabalho, realmente foi um laboratório, foi uma época de estudo, foi uma época que pensamos até em desistir, mas o tempo e a paciência, e a amizade, a parceria mostrou para nós que tinha uma luz no fim do túnel, que tinha um lance a ser conquistado e, graças a Deus, conquistamos, estamos chegando em nossos objetivos, estamos colhendo coisas extraordinárias, né? Estamos vivenciando momentos que, sinceramente, eu não esperava que seria tão legal, assim, sabe? Desde que, sei lá, ouvi o primeiro som na barriga da minha mãe, hoje eu estou reproduzindo o que esses caras faziam já na década de 80, 70, enfim. Hoje eu tenho o orgulho de dizer que eu estou, por causa desse trabalho, estou conhecendo alguns dos meus ídolos, nós estamos tendo um trabalho muito bonito em estúdio, o Francis é um cara que, eu acho, desde que eu comecei com esse lance de produção musical, de gravar pessoas, eu acho que o Francis é um dos artistas mais sinceros que eu conheço, assim, em relação à poesia, em relação ao instrumento, a gente fala muito sobre a execução, né, do instrumento. O Francis tem uma... O Francis, ele executa o instrumento dele de uma forma que não parece um instrumento, parece que ele está mexendo com a mão, parece que ele está falando alguma coisa, parece que ele está conversando com você, não é um lance que você fica... Ah, Sky deixou de dizer alguma coisa. Não, o Francis com o instrumento, ele diz o que ele precisa dizer. Ele diz o que você está afim de ouvir. Ele não tem a divisão Francis e viola, Francis e violão. Não, é tudo um só, assim. Ele pega o instrumento, o instrumento faz o que ele pede e ele faz o que o instrumento está esperando ele fazer também, né. Isso é legal. E quando eu gravo ele, eu sinto isso. O ambiente dentro do estúdio, assim, é pra gente gravar as coisas dele sozinho, as coisas com banda, é sempre esse, sabe. Ô Francis, e se você... Não, peraí, peraí, deixa eu fazer do meu G e daí você vê como é que fica. É, é aquele cara que não tem muito o que mexer, sabe. É o Francis. É, 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 é.